Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número. Olha só, tá começando hoje a semana de prevenção ao câncer bucal. Gente, é sério, né? A gente fala tanto de outros tipos de câncer, mas o bucal deve ser meio complicado. Mas segundo o doutor Fábio, que está aqui para falar sobre isso, é uma grande conquista. Isso foi conseguido aqui no estado. E olha só que interessante. Bom dia, doutor. Bom dia. Isso é uma conquista de vocês? É uma conquista de toda a sociedade sul-matogrossense, né? E o conselho regional, com uma luta já de muitos anos, há mais de 10 anos. Então, essa conquista veio nos trazer a semana amparada por lei, a Lei 4042, e veio nos trazer a semana de prevenção ao câncer bucal, que vai ser realizada agora todos os anos, durante esse período. Aonde que vai acontecer essa... as pessoas vão procurar, vão poder fazer exames? Como que vai ser essa semana? Você pode ou ir ao seu dentista, né? O seu dentista, tanto da rede pública, quanto da rede privada. Sim. Todos os dentistas estão habilitados a fazer o diagnóstico e acompanhar esse paciente e encaminhá-lo para o tratamento adequado. Quais os tipos de câncer bucal? É que, assim, se eu for falar todos, são muitos. São muitos, os mais comuns. Acometem, geralmente, pacientes na boca, no céu da boca, que a gente chama de pálato, acometem na língua, os dentes, a região oral próxima à garganta. Então, toda essa região que pode ser acometida é chamada de câncer de boca, mas são os mesmos cânceres que tem em outros lugares do corpo. São tumores também? São tumores, são aumentos de tecido e malignos, né? Ou seja, eles têm a probabilidade de liberar essa metástase, que ela pode se instalar em qualquer lugar do organismo. Assim, por causa da saliva? Não, porque ela entra na corrente sanguínea. Então, mas é mais fácil. Vai vaginando dentro dos tecidos internos, ou ósseo, ou tecido mole, e vai entrar na corrente sanguínea e vai se disseminar. E como que você... Olha, tem uma pergunta que foi feita pra você pela Maria Gerina, lá na rua. Vamos ver. Existe algum autoexame que eu possa saber que eu estou com câncer bucal? Maria Gerina, existe o exame, tá? Esse exame você pode... Você... Toda lesão que não cicatriza, que está sempre acometendo no mesmo lugar, você deve procurar o seu dentista, né? Ou da rede pública ou da rede privada. E esse exame pode ser feito do mesmo jeito que você, ao acordar ou ao escovar os dentes, ao fazer a higiene oral, você puxa o lábio, verifica se tem alguma bolha, alguma lesão, alguma coisa. Não necessariamente que doa, alguma coisa que não doa, que não cicatriza, que está ali há muito tempo. E você pode fazer o exame mais minucioso com o seu dentista, né? Tanto da rede pública ou da privada. Afta não tem nada a ver, né? Algumas aftas persistentes podem virar câncer bucal. Ah, tá. Ela pode virar, não que ela seja. Pode virar, não que ela seja. Outra coisa, quem que vai cuidar desse câncer? É o dentista? O dentista vai fazer o diagnóstico. Se competir o tratamento a ele, se esse câncer não for invaginado, não for detectado em outros locais, o dentista mesmo está habilitado a fazer a ressecção do mesmo. Ah, mas também tem quimioterapia, tem tudo igual. É, vai depender do tumor que vai ser encontrado, né? Você, primeiro, é diagnosticar. Como? Fazendo a biópsia dessa lesão persistente. Remove-se um pedacinho, manda-se para o laboratório. O laboratório vai verificar que tipo de tumor é aquele, se é maligno ou não. Sendo câncer bucal, vai ser diagnosticado o tipo, aí pra cada tipo tem um tratamento específico, né? Alguns vão requerer ou não quimioterapia, depende do tipo do tumor, né? É comum a gente morde muita língua, né? Eu mordo muita língua, acho que quase todo mundo. Isto pode gerar um câncer? Pode. Existem na literatura casos de traumatismos frequentes no mesmo local que podem vir a causar, sim. É que são lesões que se pré-malignizam, né? Elas são, não necessariamente vai acontecer, mas pode vir a acontecer. O uso de prótese desadaptada, dentes fraturados, lesões na boca. É, se ele provocar um corte, está sempre cortando, sempre provocando ulcerações, sangramentos, alguma coisa. Não que vá acontecer, mas pode vir a acontecer. Bom, o importante é que seja feito um diagnóstico rápido. Exatamente. Como todo câncer, se ele é feito precocemente, ele também tem cura. Você tem quase que a totalidade dos casos, se ser diagnosticado no início, você tem a cura total do indivíduo. Doutor, existe muitos casos de câncer bucal? Infelizmente, hoje, para a população masculina, é o quinto câncer que mais mata. Masculina, por que essa diferença? Porque na mulher é a sétima, é o sétimo câncer, né? E no homem, porque está muito associado também aos hábitos, né? O fumo excessivo, consumo de bebida alcoólica, uso de próteses desadaptadas, falta de higiene, dentes fraturados. Então, não é que a mulher não possa ter, né? Mas a mulher tem outros tumores que acometem, mas é uma lesão tão grave quanto em qualquer outro lugar. Então, já é o quinto. É o quinto que mais acomete hoje ao brasileiro, à população brasileira. Então, essa semana de prevenção veio em boa hora, né, doutor? Com certeza. Isso, assim, são dados estatísticos, né? Aqueles que vão para a ciência estudar. E existem, infelizmente, no país, né? Tem muita gente que tem o problema e que nem sabe que tem. Então, o momento é isso, né? De trazer e elucidar a população. Como quase todos, né? Câncer, tipos de câncer, também em dolor. Exato. Muitas vezes, são lesões, assim, que são silenciosas. O perigo maior é isso, que ele é silencioso, né? E quando ele vem a dar algum sintoma, já pode ser tarde demais. Bom, gente, olha aí, fica o alerta. A gente nunca quer apavorar, não é essa... Com certeza. Não é essa a nossa intenção. Cada vez que a gente traz um profissional para falar sobre esses assuntos, né, câncer e outras, né, patologias, não é com a intenção de apavorar. Com certeza. Mas sim de alertar. Com certeza. De gerar em você uma prevenção e, olha, faça o que ele está falando. Cuide, porque boca é boca, né? Porta de entrada, né? Porta de entrada. Doutor, muito obrigada, senhor, por ter vindo. Eu que agradeço. E o programa está terminando, mas antes a gente vai parabenizar a Débora Rezende, Laura do Amaral, Clarice Medina e Vera Chaves. Olha, hoje as mulheres aqui imperaram, né? Parabéns para vocês. Muita felicidade, muitas felicidades. Parabéns a todos que estão nos assistindo, que são aniversariantes. Quer ver sua foto aqui no programa Mais Estilo, seu nome? Manda para a gente com uma certa antecedência. Aí você também vai ser parabenizada em público. E o programa terminou, mas amanhã eu volto e eu espero você. Tenha um bom dia e fique com a programação do SBT-MS. E aí, gostou dessa matéria? Quer rever? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.